E a gente já começa o ITN de hoje como todos os outros, outros praticamente dessa semana, falando em insegurança aqui em Campina Grande. Suspeitos de praticar um assalto capotaram um carro que haviam roubado hoje na rodovia estadual PB095 entre os municípios de Campina e Massaranduba, no Agreste da Paraíba. A vítima estava voltando para a casa do trabalho quando foi surpreendida pelos bandidos. Quem tem os detalhes desse caso é Renata Fabrício. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi abordada perto de um matagal na PB095 em Massaranduba por dois bandidos armados e encapuzados. O dono do veículo acionou a Polícia Militar, que iniciou buscas pelo veículo e encontrou esse Ford Fiesta capotado em uma pedreira, ainda dentro da cidade. Um dos suspeitos, Alex Vieira da Silva, foi encontrado no local com as pernas fraturadas. Ele foi preso em flagrante por roubo qualificado, foi socorrido pelo SAMU para o Hospital de Trauma de Campina Grande, onde está preso sob custódia. Ele ainda não foi ouvido. O comparsa continua foragido. A Polícia Civil de Massaranduba investigará o caso. Renata Fabrício para o ITN.